Olha, momentos antes da sentença sair, numa conversa exclusiva com nossa produção, o pai do Cauã, o Rain, relembrou como era a convivência dele com o assassino do filho, o ex-pastor Geogeval, e a ex-mulher, Juliana Salles. Tinha uma relação normal com ele, com a Juliana, assim, até... era até extrapolante um pouco da parte deles, por eles se mostrarem ser uma pessoa sacerdotais demais, né? Então, assim, eles enganaram muita gente, né? Então, tanto que quando aconteceu tudo, né, eu dentro do meu luto não consegui enxergar um palmo na frente do meu nariz. Você nunca, nunca, nunca desconfiou de nada dele, um comportamento anormal dele, da tua ex-esposa, nada, nada, nada assim que pudesse levar? Uma vez eu estava na... numa comemoração do Dia dos Pais na escola do Cauã, ele estava cantando na frente com as outras crianças. Aí ele começou a chorar e saiu. Foi pro lado da pilantra da Juliana, né? Aí, assim, a gente, como pai, a gente acha... Ah, poxa, tadinho, porque no momento tão importante, assim, ele fez isso. Só que a gente não imagina que possa estar acontecendo uma coisa nesse sentido, né? Então, assim, é uma coisa que o fator que veio à minha mente, que fez eu, às vezes, até me cobrar um pouco, falar, poxa, será que eu não tinha que ter visto? Só que realmente eu não tinha que ter visto quem tinha que ter visto. Era a Juliana, que com uma situação como essa que aconteceu, que eu presenciei, ela presenciou mais de 50 e ela não fez nada. Então, assim, eu não tinha que ter visto quem tinha que ter visto.